O 13º Mega Encontro dos Baianos de Angico, Mairi e Região foi realizado com sucesso no último sábado 6 de novembro de 2021 em São Paulo, com o tema Comemoração da Vida. O evento acontece todos os anos no Espaço Flex e Festa Show, na Avenida Carlos Lacerda, número 358, no bairro Campo Limpo. Banda Lapada Mil, Boyzinho ou Rei da Bregadeira, Asas Livres e Vando Itamar Lacerda animaram o público presente. DJ Adelson Rios não deixou ninguém parado nos intervalos. O cantor Felipe Vieux fez participação com Asas Livres. Maguila Produções, organizador do evento, recebeu das mãos da Miss Lises Pacheco a faixa de representatividade e destaque, como o primeiro embaixador do distrito de Angico, Mairi e Bahia, que mesmo morando longe, nunca abandonou suas origens. Lises Pacheco, de 20 anos, natural de Mairi, é Miss Brasil de las Américas 2021. Ela é filha da Miss Fabiana Pacheco, natural de Feira de Santana. Fabiana participou do evento com os filhos. Lises Pacheco, Mr. Levi Pacheco, de 16 anos, natural de Feira de Santana. E Miss Sofia Pacheco, de 9 anos, natural de São Paulo. Oi, gente. Boa noite a todos vocês. Eu sou Fabiana Pacheco, Miss Brasil, imprensa. Tenho título de Dama de Ouro também. E sou vice Miss Brasil, built world wide. Essa aqui é a minha família. Esse é o Levi Pacheco, Mr. São Paulo Unificado Team. E Mr. Brasil Team Unificado Versões. Estará indo ao Internacional, no próximo ano, concorrer ao título e tentar trazer pra gente. A Sofia Pacheco, minha filha mais nova. Tem 9 títulos de Miss. O último é o Miss Universo, que ela batalhou e conseguiu com muita garra e muita luta. A Lises é a minha filha mais velha. É baiana, assim como o Levi, assim como eu. E está também em busca do título internacional. Ela é nossa Miss Brasil de las Américas. E estará indo pra Costa Rica, concorrer ao título Reina Internacional de los Mares. E com fé em Deus, trará isso pra gente. Estamos aqui porque não poderíamos deixar de vir prestigiar essa festa maravilhosa. Como em todos os anos nós viemos. E é uma felicidade muito grande, porque somos baianos. A Sofia nasceu em São Paulo, mas tem um sangue baiano nas veias. E estamos muito contentes. Agradeço a todos vocês. E é isso, gente. A minha família. O guiador da bregadeira chegou. Com vocês. E pra vocês. Bomzinho. O rei da bregadeira. Puxa a bregadeira do momento. O lançamento. Puxa a bregadeira do momento. 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 Só quem tá feliz. Achar por mim. Puxa a bregadeira do momento. É muito emocionante, Aguimar, estar presente num evento como esse. Mais um convite, agradeço de montão ao embaixador Maguila, a você que nos dá essa honra de presenciar junto com a gente. E esse povo aí, olha pra isso aí. Uma coisa que você não tem como falar, é muito emocionante, é muito emocionante. Agradeço a todos o presente e para o ano, no próximo evento, eu peço a vocês que puderem vir, venham, porque isso é uma coisa maravilhosa, é uma coisa maravilhosa. Isso aqui tem mais de 90% das pessoas que é de Mairi de Angico. Então agradeço a todos, Aguimar, você é um cara que nos representa muito e não oferece um evento como esse, nos prestigiar, prestigiar a Maguila, o médio encontro desse em Baiano, em Angico e Mairi. Olha gente, isso é uma coisa que, sinceramente, nada paga. É muito bonito. Música 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 Quero agradecer todas as pessoas, primeiramente da Bahia, que compareceram aqui, principalmente as pessoas de Angico, de Mairi, Mairi e toda a região que compareceu nesse show maravilhoso de hoje. Dizer que eu tenho uma ligação muito forte com Angico, de Mairi, que foi onde eu comecei minha carreira e hoje encontrar várias pessoas aqui, vários amigos, é muita alegria para mim, muita satisfação. Agradeço a todos que compareceram, casa linda, casa cheia. Quero agradecer de coração a todas as pessoas envolvidas, meu parceiro Maguila, o Pacone, todo mundo que fez essa festa ser grandona. Obrigado, minha gente, espero voltar mais vezes. Eu estou muito feliz, eu saí agora, estou todo suado. Obrigado, gente, vocês moram no meu coração. Tamo junto. Fala, rapaziada, nós somos do Asas Livres! Estamos felizes demais de estar aqui nesse encontro, a galera de Angico, né? Mairi e região, que coisa gostosa, que energia é essa? Quando a gente chegou aqui, sentiu o calor humano desse povo maravilhoso, hein? Porra! E desde já, manda um abraço especial ao meu parceiro Elielson, né? Produções, a marca da fera, meu parceiro Pacone Produções. E toda essa galera, olha só, daqui a pouquinho tem Asas Livres fazendo essa melhor sofrência para todos vocês, tá bom? Sucesso! Coisa boa! Um abraço, tamo juntos! Asas Livres Asas Livres Um pego em todos os CDs Pego em todos os livros Asas Livres Jora pra fora E chora Você pode almoçar não Eu não me te transpirar Asas Livres A rocha, a rocha, a rocha A rocha, a rocha Vamos soltar a rocha e vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar O meu bem forte é assim, ó, vai A rocha, a rocha, a rocha A rocha, a rocha, a rocha E aí? Lembra-se do meu coração Sentados nos afastados Falamos da nossa paixão Pedido com as palavras sérias Levando a nossa gravação Memórias, humilde e amor Só vocês que querem não Já consigo não O que é que todos os CDs A rocha, a rocha, a rocha Jora pra fora Leve sua roupa O quanto do sal Sua liberdade Leve O fim com o mar de milho Esse apartamento Vou te arrancar O que mexe sozinho Ele fica Eu te senti a servir Eu quero estar contigo Não quero estar pedindo vocês, amor Se queres, se me aventa, veste Se eu tenho nada, veste Mas se queres, eu já, já não vou pensar Ah, meu amor Não quero estar pedindo vocês, amor Se queres, se me aventa, veste Se eu tenho nada, veste Mas eu faço tudo, só pra te roubar Amar Cadê o grito da galera? Cadê o grito da galera? Cadê o grito da galera? Em um telão, foram exibidas algumas fotos do distrito de Angico e de Mairi Maguila agradece a família, aos patrocinadores e a todos que marcaram presença Em primeiro lugar, eu quero dar bom dia a todos e a todas que compareceram nessa grande festa Nesse 13º Mega Encontro Uma coisa rara de acontecer no nosso país Onde você reúne pessoas e pessoas em nosso evento Pra mim foi gratificante, foi maravilhoso Quero agradecer a todos que compareceram, se locomoveram da sua casa E aqueles também que ficaram em casa torcendo para que tudo dê certo Que nem já ouvi áudio no meu celular dizendo, agradecendo que eu estava em oração Como sempre, muito obrigado Estou gratificado Estou otimamente realizado Mais uma edição Que foi feita Com sucesso, tudo na paz, com tudo glamour E com todo mundo se divertindo Um ambiente, uma festa familiar Eu quero agradecer mais uma vez A todos e a Deus do céu E meus familiares que me apoiaram Pra poder que esse evento Se realizasse Agradecer a todos, aos meus patrocinadores Que me apoiaram E a todos vocês que torceram Pra que tudo dê certo Agradeço a todos E espero que na próxima edição seja melhor Maguila, fala da alegria De você ter recebido essa faixa Primeiro embaixador Do distrito de Angico, município de Mairi Fala da alegria aí Muito gratificante pra mim Uma pessoa representar a minha cidade Na maior metrópole do mundo Que hoje em São Paulo Está em torno de 12 milhões e 652 habitantes E eu ser condecorado e reconhecido Como o primeiro embaixador Que quer dizer Representante da minha cidade Na terceira maior metrópole do mundo Eu agradeço aí a Fabiana Pacheco Pelo seu reconhecimento aí Que sabe minha trajetória de vida E a pessoa humana que eu sou Agradecer a todos E inclusive aí a Fabiana Parabéns Fabiana E obrigado Estou honrado aí Em receber essa faixa E saber que a partir Já era representante Do Angico E Mairi Região E hoje Sou condecorado E obrigatoriamente A representar E não deixar Que essa falha Se amarele E nem mude de cor Vai ter sempre vermelha Com as cores dourada e prata Que é as cores do sucesso Então Estou gratificante Quero agradecer a todos Que tem uma boa Se teve falha Comunicação Porque não foi Foi uma coisa de surpresa De última hora Foi uma coisa Surpresa 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 Foi surpreendente Para mim emocionadamente Estou agradecido E muito honrado De receber essa faixa Como primeiro embaixador Um bom dia a todos E tenha um bom domingo Estou tenendoia Estou concedido Estou vemidão Estou bem Estou passando discount Eu encerro Você descending Publicity Obrigado.